É como disse o poeta, uma boa suruba é como uma luta livre. É livre, mas tem algumas regras. Primeiro eu queria esclarecer uma questão taxonômica em relação à nomenclatura. Sexo entre duas pessoas é simplesmente sexo. Com três pessoas é o que os franceses chamam de menage à trois. Com quatro pessoas é swing, troca de casais. A partir de cinco pessoas ou mais é que se caracteriza uma boa suruba. Antes das regras de etiqueta sobre como se comportar uma boa suruba, vamos a algumas considerações sobre o planejamento e organização da suruba. É fundamental pensar num álibi para os comprometidos. Deve ser uma história convincente e coletiva, principalmente de participação restrita, como um jogo de futebol do pessoal do colégio em alguma cidade do interior. A quantidade de componentes convidados deve ser equilibrada. O número de mulheres deve exceder 20% ao número de homens na suruba. Essas 20% são as mulheres que na hora H não vão querer participar. Evite os convidados muito bonitos. Há uma tendência natural de eles serem o centro das atenções. É por isso, inclusive, que nunca mais me chamaram para uma suruba. Antes do início, cada homem deve esclarecer a sua postura em relação ao fio terra e as mulheres sobre os engolimentos. Nada de vergonha sobre o seu membro de tamanho reduzido, o famoso peru pequeno. Nem mesmo sobre o seu esperma reduzido, o famoso gala-rala. Nem sobre a sua instabilidade erétil, o famoso rola-bamba. Mantenha a luz sempre acesa para evitar contatos físicos indesejados. Nada de piadinhas. Suruba é coisa séria. Evite perseguir insistentemente sempre um único participante. Evite interferir em uma foda que já está em andamento. Se broxar, perdeu a vez. Fim da fila. O que é, rapaz? Evite monopolizar locais visados como banheira e chuveiro. Nunca se tranque num quarto ou banheiro. A suruba privilegia a coletividade, não a individualidade. Suruba é trabalho em equipe. Nunca marque a pele dos outros com mordidas, arranhões, chupões ou outros sinais que demorem para sair da pele. Suruba não é filme pornô. Portanto, não adianta você querer fazer as posições malucas que você viu no filme do Alexandre Frota. Nada de pedaladas. Seja objetivo. Quem descumprir uma dessas regras leva uma advertência. Em caso de reincidência, leva uma expulsão sumária sem direito a recurso. E o mais importante. Amigo na suruba, desconhecido na rua. Amigo na suruba, desconhecido na rua.